Calma, muita calma Lava o rosto e a alma Água e sal, vamos nós, vamos nós Calma, muita calma Lava o rosto e a alma Água e sal, mais um Calma, muita calma Lava o rosto e a alma Água e sal, mais um Vox Voz Educando a alegria da espécie Eta e quer Explodir, expandir Sóis, mitos, rimas, ruínas, ritmos da história, além da poeira do dia sacudir Sonorizar brisa, água fresca, sombra e sol do ser do Brasil Arte viandante, aos quatro ventos canto Sopro, sussurro, sêmen, semente Contínuo criar desejo poroso Sôfrego, cheio de ar, insaciável povo Come com o mico de circo Acho o lugar do jogo cósmico Deliro frugal Escavo a colmeia das coisas em busca do fel final Dueza do dia Rudeza Disfaço garras Em manos Rio, suave volume Soprando o tenor Barito no baixo falo Fogo Alvéus Volátil Alar Fôlego Afago Cada vocábulo Acaricio Soi Silêncio Soar Cantar É respirar Caiu em mim Cai em mim Pra me aconselhar O mar Essa vida de cantora Essa vida de cantora É encanto de sereia Sem praia Essa vida de cantora É carreira sem trégua Pra alma Essa vida de cantora É abertura de entranhas Sem máscaras Essa vida de cantora É pela boca Coração Voz Palmas Mãos Mas diante de vocês Com seus olhos de faróis Essa vida de cantora É glória Tchau 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 Tchau